Oi gente, sou a Joyce Souza e estou aqui na Saitão TV pra dizer que tem novidade. Mas antes, quem é a Joyce Souza? Bom, paulista apaixonada pelo Nordeste e seu belo cuscuz, adora uma aventura e viver novas experiências. E agora, a nova apresentadora do Hora Jovem. E no episódio de estreia, você confere uma noite especial em Kishina Mobin com entrevistas exclusivas com Tarciso do Acordeão, Fabinho Testado e Dedezinho. Toda quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, na telinha do canal 180W Zanet ou no YouTube da Saitão TV. Aguardo por vocês!